Boa tarde pessoal, vocês perguntaram aí um dia desse aí, como que faz muda de calabura? Calabura é essas frutinhas aqui ó, um cego, abelho, um monte de animais que se beneficia dessa planta aqui ó, um dos frutos, outro das flores e aqui ó, tem um aqui quase amadurecendo já ó, dá muita flor ó, e é gostoso. Vocês me perguntaram, perguntaram no grupo como que faz muda, é temente e sei o que? A planta, ela solta raiz em volta tudo, ó aqui eu puxei ó, eu puxei e soltou ó, uma muda ali, duas mudas aqui ó, aqui eu já peguei duas, e aqui mais uma ó, olha o tamanho da raiz ó, é só vocês puxarem, em volta da planta tem várias, várias mudas, deixa eu ver se eu acho mais alguma por aqui, não, achei só essas duas, então assim ó, outra aqui ó, essa eu não vou tirar não, mas ó, a raiz tá aqui, tá vendo ó, você pega aqui, puxa e faz a muda, e no caso aqui ó, já tá produzindo, ó, essa aqui eu tirei um pouco das folhas dela, mas pode ver ó, que já tá cheio de botão já pra soltar, pra soltar os frutos, então esse aqui vai produzir muito rápido, é muito fácil fazer muda delas, essas duas daqui, vou plantar, tchau, obrigado!